As operações de empréstimo consignado e cartão de crédito tem novas taxas de juros. Os novos limites foram publicados pelo Instituto Nacional do Seguro Social e INSS nesta segunda-feira. A partir de agora, os juros das operações consignadas não podem ultrapassar 2,34% ao mês. No caso do cartão de crédito, o limite é de 3,36%. O empréstimo consignado é uma modalidade em que o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante. A consignação depende de autorização prévia e expressa do consumidor à instituição financeira que concede o empréstimo. De Brasília, Thaisa Dias.